Queria tanto te dizer que eu já não te amo Que seu amor em minha vida foi mais um engano Até quando eu tenho que fingir Que a minha boca morre de vontade do seu beijo Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar Até onde alguém deixar saudade no meu peito Você chegou, me deixou sem saída Me fez se querer quando eu não mais queria Você me fez amar quando eu dizia não E acreditar que no seu coração tinha um grande amor Que eu sonhei um dia Você chegou quando a dor mais doía E me encontrou quando eu me perdia Acho que foi Deus que te mandou pra mim